Amores de Ovidio, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro 1 Armas, em ritmo pesado, e combates violentos, estável prestes a cantá-los, o assunto assentava bem no metro. Era igual o segundo verso ao primeiro. Cupido soltou uma gargalhada, disse, e surrupiou-lhe um pé. Quem foi que te concedeu, o menino cruel, um tal direito sobre o canto? Cantores que somos das Pierides, não pertencemos à tua gente. Então se Vênus arrebatasse as armas à loura Minerva, não iria a loura Minerva atiar-lhe as tochas em chamas? Quem aprovaria que seres houvesse de reinar nos bosques da montanha, e obedecesse à cultura dos campos às leis da donzela armada de flechas? Quem armaria Febo, famoso pela sua cabeleira, com uma lança pontiaguda e poria Marte a tocar a lira da onia? Imenso são, o menino, e bem poderosos os teus reinos, porque deitas a mão, cheio de avidez, a nova empresa. Porventura quanto existe, em toda parte, é teu? São teus os vales a menos do Helicon. Custo próprio Febo é ele senhor seguro da sua lira. Mal uma nova página se apresenta com o primeiro verso, logo faz esmorecer o que vem depois as minhas forças. E não tem o assunto apropriado a ritmos mais ligeiros, seja ele um rapazinho ou uma jovem elegante, de longos cabelos. Acabava eu de queixar-me, quando ele, de pronto, abriu a aljava, escolheu os dardos aprontados para me arrasar, dobrou com vigor sobre o joelho o arco recurvo e disse. Toma lá, o poeta, assunto para cantares. Desgraçado de mim. Certeiras foram as setas daquele menino. Todo eu me inflamo, e no coração vazio passa a reinar o mor. Com seis pés há de começar o meu trabalho, em cinco há de assentar, a Deus, o fer os combates, com vossos ritmos. Singe tempo as loiras com o mito que cresce nas praias, ou musa, tu, que deves ser cantada por meio de onze pés. Por que razão digo eu que tão rija me parece a cama, e que se não há guenta em cima do leito a colcha, e que passei em branco e sem dormir a noite, tão longa foi ela. E que, de tanto revolver o corpo, me doem os ossos. Verdade seja que havia de sentir, penso eu, se algum amor me atormentasse. Por ventura vem ele por cima de mim para, com suas manhas escondidas, me denar. Sim será, no coração me atingiram as setas finas, e a alma, já dominada, vira do avesso o humor. Devo ceder ou, a força de lutar, ateio ainda mais este fogo inesperado? Vou ceder. Torna-se leve, quando aceita de bom modo, a carga. Bem vi eu, quando se brandiam as tochas, atiçarem-se as chamas jateadas. E que, pelo contrário, quando ninguém as agitava, morriam. Mais aguilhão do que aqueles a quem a experiência afeiçou ao orado sofrem os bois, quando rejeitam, vagarosos, a primeira canga. O cavalo rebelde rebenta a boca no freio pontiagudo. Sente menos o freio, quando se ajusta aos arreios. Com maior fúria e muito mais crueldade acomete quantos o contrariam. Humor, do que aqueles que admitem aceitar a servidão. Eis que reconheço. Sou a tua nova presa, ó cupido. Estendo as tuas leis as minhas mãos vencidas. Não há precisão de combates. Perdão e paz é o que suplico, e não há de ter glória em vencer pelas armas um homem desarmado. Cinge teus cabelos com um mirto, atrela as pombas de tua mãe. O carro que te convém, o marido dela, ele mesmo te dará. E, no carro que te for dado, perante o povo que aclama o teu triunfo, há de aparecer e conduzir com arte as aves que atrelaste. Atrás de teus jovens cativos e as jovens cativas. Em tal pompa terás o teu grandioso triunfo. Eu mesmo, a tua presa mais recente, hei de padecer da ferida sofrida há pouco, e suportar no coração cativo novos grilhões. Boa mente seguirá no cortejo, as mãos atadas atrás das costas, e o pudor e tudo quanto se opuser aos exércitos do Mor. Tudo há de tremer diante de ti. Para te há de estender os braços o povo e, em alta voz, há de cantar triunfo. Terás por companhia as meiguices e a ilusão e a paixão, essa gente que por toda parte te acompanha. Com tais soldados, é superior a homens e deuses. Se dessa ajuda fores despojado, ficarás sem nada. Feliz com o teu triunfo, há de aplaudir-te, lá do alto do Olimpo, tua mãe espalhar sobre o teu rosto as rosas que preparou. E tu, com pedras preciosas a dar mil cores a tuas asas, a dar mil cores a teus cabelos, Seguirás, em carro dourado, também tu da cor do ouro. Mesmo então, não poucos, se bem te conheço, vais inflamar, mesmo então, ao passar, muitas serão as feridas que vais fazer. Não são capazes de descansar, ainda que tu mesmo queiras, as tuas setas. O ardor da chama é nefasto a quem lhe está próximo, com seu bafo. Sim, era baco, quando dominou as terras do Ganges. Tu és penoso com teus pássaros, ele foi-o com seus tigres. Já que eu posso, portanto, ser parte do teu sagrado triunfo, poupa-te e não gastes em mim as tuas forças de vencedor. Contemplo os exércitos venturosos de César, teu parente. Por onde alcançou vitórias, os vencidos ele os protege com sua mão. É justo que peço, que a moça que ainda há pouco me cativou tenha amor por mim ou faça com que tenha eu amor por ela. H, foi demasiado meu desejo. Que apenas consinta em ser amada, e já se terei a ter ouvido todas as minhas súplicas. Aceita quem há de servir-te por longos anos, aceita quem saberá amar com candor e lealdade. Se não tenho a abonar-me grandes nomes de velhos avós, se quem me deu sangue é um cavaleiro e meus campos não são revolvidos por arados sem conta, se tem de poupar nas despesas ambos os meus pais, ao menos, tenho a meu lado Febo e as suas nove companheiras e o inventor da vinha. Ao menos, tenho aquele que a ti me entrega, o Mor. Ao menos, tenho fidelidade, que a nenhuma outra há de ceder, e um caráter sem mácula, e uma simplicidade pura e um pudor que me faz corar. Não são mil as que me agradam, não sou um saltitante do amor. Tu, se alguma fidelidade existe, has de ter o meu cuidado para sempre. Contigo, quantos anos me concederem os fios tecidos pelas irmãs, esses me caiba em sorte vivê-los, e, perante a tua dor, morrer. Mostra que és feliz por seres assunto de meus poemas, e meus poemas hão de surgir, dignos de quem os inspirou. É graças à poesia que tem nome e o, apavorada com seus chifres, e aquela que um amante enganou, em forma de ave dos rios, e aquela que sobre os mares foi trazida por um touro a fingir, e com mãos de donzela se agarrou aos chifres recurvos. Também eu hei de ser cantado, do mesmo modo, no mundo inteiro, e o meu nome para sempre ficará ligado ao teu. O teu marido há de estar presente no mesmo banquete que nós. Seja essa a última ceia para teu marido, é a praga que lhe rogo. Então a minha tão dileta amada é só como conviva que hei de vê-la. Outro há de haver a quem seja prazível tocá-la. Hás de reconfortar o regaço de um outro, a ele aconchegada. Há de outro lançar-te no peito, sempre que o queira, a sua mão. Deixa de surpreender-te-se, por causa do vinho que beberam, a resplandecente filha de Atrax arrastou as armas os homens de dupla forma. Nem tenho por morada os bosques, nem meus membros estão agarrados a corpo de cavalo. É bem a custo, parece-me, que aguento as mãos longe de ti. O que tens, porém, a fazer, fica a sabê-lo e não deites aos euros as minhas palavras, nem ao soproquente dos notos. Chega antes do teu marido. O que possa fazer-se, se chegares antes, não estou a vê-lo. Apesar de tudo, chega antes. Quando ele tomar lugar sobre o leito, tu, de rosto recatado, has de ir tomar lugar ao lado dele. As escondidas, tocam meu pé. Observa-me os meus gestos e o meu rosto bem expressivo, capta os sinais secretos que te passo e responde-lhes. Palavras que falam sem som, com as sobrancelhas te direi. Palavras, as de lê-las nos dedos, palavras escritas com vinho puro. Quando sentires arrepiar-te o prazer do nosso amor, toca com o delicado polegar o teu rosto afogueado. Se algo houver de minha parte de que, em silêncio, queiras queixar-te, deixa suavemente suspensa, da ponta da orelha, a tua mão. Quando o que eu te fizer, ou minha luz, ou de ser te agradar, rola demoradamente o anel nos teus dedos. Bate na mesa com a mão, do mesmo modo que batem os suplicantes, quando desejares para teu marido os muitos males que ele merece. O que ele te preparar, prova-o, mas manda-lhe que beba ele. Pede tu própria, delicadamente, ao criado que quiseres. O que devolveres, essa bebida eu mesmo lhe pegarei, do lado por onde bebeste, por esse lado hei de eu beber. Se acaso te der algo que tiver já trincado, rejeita essa comida tocada pela sua boca. E não consintas que em teus ombros pouzem os seus braços indignos, nem depositas a tua fronte delicada em tão agreste peito, nem permitam as carícias de seus dedos o teu pescoço ou os teus seios. Beijos, acima de tudo, é o que em caso algum lhe has de dar. Se lhe deres beijos, assumirei as claras que sou teu amante e direi, são meus, e deitartei a mão. Isto, porém, é o que eu posso ver, mas o que os panos da mesa tão bem ocultam, isso há de ser a causa da minha cegueira e do meu medo. Não assegues a tua perna a perna dele, nem as coxas se colam em uma a outra, nem juntes o teu pé delicado ao seu pé agreste. Muitas coisas receio, pobre de mim, porque muitas coisas eu fiz, quase sem medida. Eis que me deixo atormentar pelo medo do meu próprio exemplo. Muitas vezes em mim e minha dama foi progredindo o prazer e por sob o manto que tinha vestido se consumou a doce função. Isto tu não vais fazer, mas, para que se não pense que eu fizeste, esses panos da mesa, que são cúmplices, tiros de cima do teu peito. Beba o teu marido sem cessar, pede-lhe, não haja, porém, beijos de mistura com tais preces. Enquanto vai bebendo, se puderes, acrescenta-lhe vinho, do puro. Se, bem bebido já, ficar prostrado de sono e de vinho, um plano nos hão de proporcionar a ocasião e o lugar. Quando te levantares para partir para casa, e todos nos levantarmos, lembra-te de caminhares no meio da confusão. No meio da confusão me has de achar ou has de por mim ser achada. Tudo quanto de mim poderes tocar, toca-o. Desgraçado de mim. Estive a ensinar o que pode ser útil para o curto espaço de umas horas. Sou, agora, separado da minha amada, por vontade da noite. Noite, é o teu marido que há de fechar-te, eu, entristecido e desfeito em lágrimas. Até onde me for consentido, seguir-te-ei, até junto às portas cruéis. Beijos há de ele tomar-te, e já não apenas beijos ele há de tomar. O que a mim me dás furtivamente, com agida e de direito lhe vais dar a ele. Mas dá a contrariada, podes bem fazê-lo, e com o ar de quem é forçada. Fiquem no silêncio as palavras de ternura, que Vênus lhe seja malvada. Se os meus votos têm algum valor, desejo, até, que nenhum prazer ele tenha. Se não, ao menos, que nenhum prazer tenhas tu. Mas tu, quando a fortuna prosseguir ao longo da noite, amanhã, com voz firme me nega que o concedeste. Fazia calor, e o dia tinha já cumprido metade das suas horas. Pousei em cima da cama o corpo, para lhe dar descanso. Uma parte da janela estava aberta, a outra parte fechada. Assim era a luz, como a que os bosques costumam deixar entrever, como a penumbra do crepúsculo, a hora em que o sol se esvaí, ou quando a noite já se foi e não nasceu, ainda, o dia. Essa é a luz que deve a mostrar-se a jovens recatadas. Nela, a timidez e a vergonha encontram refúgio. Eis que surge Corina, resguardada em volta na sua túnica, os cabelos caídos de ambos os lados do colo resplandecente. Assim formosa entrava-se a Miramis no quarto, disse, e Laís, amada por tantos homens. Ranquei-lhe a túnica, e não é que me estorvasse muito a sua quase transparência, mas ela resistia por estar coberta daquela túnica, pois que resistia assim como quem não quer vencer, foi vencida sem custo, com a sua própria ajuda. Quando ela surgiu diante de meus olhos, o manto caído aos pés, no corpo inteiro nem uma só mácula se me mostrou. Que ombros! Que braços eu vi e toquei! Beleza dos seios, como se pôs ao dispor dos meus afagos! Como era liso, abaixo da linha do peito, o ventre! Que grandiosidade e perfeição nas coxas! Que frescura nas pernas! Que mais minúcias direi! Nada vi que não merece elogio, e foi a nudez do seu corpo que apertei contra o meu. O resto, quem não sabe? Depois da fadiga, repousamos ambos. Sim possam correr muitas vezes as minhas tardes. Porteiro, ó, oisa indigna! Acorrentado por cruéis grilhões, faz mover sobre os gonzos e franqueia-me essa porta temosa. O que te peço pouco é, faz com que, por uma fresta estreita, a porta meio aberta me deixe, de esguelha, passar o corpo. Um longo amor deixou o meu corpo adelgaçado para tais manobras e, depois de o corpo me prostrar, pôs-me os membros a jeito. É ele que me mostra como passar de mansinho por postos de vigia dos sentinelas. É ele que me guia os passos sem dano. Mas, outrora, receava eu à noite e às sombras inconsistentes e admirava-me de que alguém quisesse avançar trevas adentro. Riu-se, de forma a que eu ouvisse, cupido, com sua mãe delicada, e sussurrou-me. Também tu hás de tornar-te valente. Sem tardança, sobreveio o amor. Não receio sombras, que esvoaçam pela noite. Não receio mãos estendidas para minha perdição. É a ti, por seres teimoso demais, que eu receio, só te quero amansar. És tu quem possui o raio com que podes levar-me à perdição. Vê bem, e, para veres, entreabre o portal, como está encharcada a porta com minhas lágrimas. E verdade que fui eu, quando estavas no tronco dos açoites, roupas em baixo, e a tremer, que levei a tua dona palavras em teu favor. Portanto, a simpatia que teve força, em tempos, em teu favor, sorte malvada. Pouca força tem ela, agora, em meu favor. Retribuí, conforme mereço. Podes mostrar gratidão, como desejas. Essas horas da noite vão passando. Faz saltar dos apoios as trancas. Faz com que saltem. Assim, um dia, te libertes todos longos grilhões e não tenhas de beber por todo sempre as águas da escravidão. Com o coração de ferro, o porteiro, escutas aquele que em vão te súplica. E, na dureza do seu carvalho, permanece impávida a porta, enrijecida. Nas cidades seteadas, a proteção de portas trancadas traz vantagens. Em plena paz, de que exércitos tens medo? Que farás ao inimigo, tu, que assim deixas lá fora aquele que ama? Essas horas da noite vão passando. Faz saltar dos apoios as trancas. Não venho eu na companhia de soldados e de armas. Era só que estava, se não me acompanhasse, terrível, humor. A ele, por muito que o queira, não sou capaz de o expulsar. Mais facilmente serei decepado dos meus membros. Está, pois, comigo humor e uma simples verga em volta de minhas têmporas. E uma coroa que deslizou nos meus cabelos molhados. Tais armas, quem as receia? Quem não avança a enfrentá-las? Essas horas da noite vão passando. Faz saltar dos apoios as trancas. És teimoso ou é o sono que quase não te deixa mostrar isto ao amante. E lança aos ventos as palavras que teus ouvidos repelem. Mas, lembro-me bem, no princípio, quando eu queria esconder-me de ti. Tu ficavas de vigia até o meio da noite. Talvez, mesmo, uma tua amante esteja a dormir contigo. Pois bem. Quão melhor é a tua sorte do que a minha? Desde que assim seja, passai-vos para mim, duros grilhões. Essas horas da noite vão passando. Faz saltar dos apoios as trancas. Será que estou enganado ou rangeram, nas voltas dos gonzos, as portas, e agitaram-se os batentes, a dar-me um surdo sinal? Estou enganado. A porta é que foi empurrada por um vento inquieto. Pobre de mim. Como lançou bem longe a minha esperança uma brisa. Se tens lembrança bastante, ó Bórias, da orite que raptaste, vem até aqui e arremete com teu sopro contra a surdez destas portas. Na cidade inteira, tudo está em silêncio, e, molhadas de cristais de orvalho. As horas da noite vão passando. Faz saltar dos apoios as trancas. Ou, então, eu, já mais que pronto, vou acometer a ferro e fogo, com a tocha que na mão impunho, a soberba de tua morada. À noite, o moro vindo em pele em me a uma ousadia desmedida. A primeira é desprovida de vergonha. Libre o humor, de medo. Todos os recursos, gastei já e nem compresses nem ameaças te demorvi, a ti, que és mais duro que tuas portas. Não te assenta bem esta função de guardar as portas de uma formosa donzela. Da angústia de uma prisão é que tu eras digno. Já Lucifer, enregelada, faz avançar seu carro e desperta o galo às tristes gentes para o trabalho. Mas tu, Grinalda, que arranquei a cabelo sem alegria, fica aí, em tão duros portais, a noite inteira. Tu, a minha amada, quando, pela manhã, te vir lançada no chão, as de, então, dar testemunho do tempo que tão mal gastei. Seja como for, adeus. Recebe a saudação daquele que se vai, tu, que és temoso e não deixaste entrar, o malvado, um amante. Deus. E também vós, o portas, com vossa soleira endurecida, e vós, ó batentes, companheiros de escravidão da cruel madeira, adeus. Correnta as minhas mãos, bem mereceram os grilhões, enquanto toda a fúria se esvaí, se, porventura, és meu amigo, pois a fúria lançou contra a minha dama meus braços desvairados. Chora minha amada, ferida por mão enlouquecida. Nesse momento, era eu capaz de agredir os meus pais queridos ou de brandir o azorrado implacável contra os sagrados deuses. E então? O senhor do escudo de sete peles, Ajax, não dizimou ele os rebanhos caçados na planura dos campos, e aquele que na mãe vingou o pai, em vingança criminosa, Orestes, não ousou ele reclamar lanças contra as misteriosas deusas. Então fui eu capaz de dilacerar a sua bem composta cabeleira? E não ficavam mal a minha amada os cabelos desgrenhados, a tal ponto era ela a formosa. Tal era a filha de Esqueniel, diria eu, a perseguir com seu arco as feras do Mênalo. Tal era a cretense, banhada em pranto, porque as promessas e as velas do mentiroso Teseu, as roubava a força dos notos. Assim era Cassandra, exceto nos cabelos, que levava atados, ao estender-se, ó casta Minerva, no teu templo. Quem não me chamou louco? Quem não me chamou bárbaro? Ela nada disse. A língua ficou tolida de um medo pavoroso, mas o rosto, no entanto, exprimiu a sua reprovação, e, com as lágrimas a correr na face silenciosa, fez de mim réu. Preferia o que tivessem, antes, caído de meus ombros os braços, podia bem, com vantagem, estar dispensado de uma parte de mim. Foi para meu mal que fiz exibição de forças desvairadas e tornei-me forte e valente, para meu castigo. Que precisão tenho de vós, ó servas da destruição e do crime? Ou mãos sacrílegas, aceitai os grilhões que bem mereceis. Se, por ventura, tivesse agredido o mais insignificante dos cidadãos, seria punido. E contra a minha amada terei eu mais direitos. A terrível memória de seu crime nos deixou o filho de Tideu. Foi ele o primeiro a agredir uma deusa. Eu sou o segundo. Mas ele é menos culpado. Eu, foi aquela quem jurava mar que feri. O filho de Tideu foi cruel para com uma inimiga. Vamos, agora. Prepara, o vencedor, grandiosos cortejos. Singe tua cabeleira com o louro e cumpre os votos que fizeste a Júpiter. E que uma turba de companheiros siga o teu carro e proclame, glória. Foi por um homem valente que uma mulher foi vencida. Caminha adiante a cativa, triste e de cabelos desgrenhados, toda ela resplandecente de brancura, se o consentissem as faces magoadas. Teria sido bem melhor que estivesse lívida de sinais deixados pelos lábios, e que no colo delicado mostrasse marcas dos dentes. Enfim, se eu estava a deixar-me levar à maneira de uma torrente impetuosa, e uma raiva cega me tinha feito presa sua, não teria sido bastante praguejar contra uma mulher assustada e gritar ameaças bem cruéis, ou arrancar-lhe violentamente a túnica, desde cima até o meio do corpo. No meio, o cinto havia de trazer-lhe ajuda. Mas não me contive agarre-lhe os cabelos da testa e, com crueldade, marquei-lhe, com as unhas, as faces delicadas. Ela parada ali ficou, desvairada e sem pingo de sangue na palidez do rosto. Qual pedaço de mármore caído das colinas de paros? O corpo inanimado e os membros a tremer, eis o que eu vi, tal como a brisa agita a folhagem do choupo, tal como é sacudido pelo sopro leve do zéfiro ou vime frágil, ou o cimo da onda é golpeado a passagem morna do noto. Largo tempo contidas, começaram as lágrimas a deslizar-lhe pelo rosto, como de um manto de neve escorre a água. Então, comecei eu, primeiro, a sentir-me culpado. Era um sangue meu as lágrimas que ela derramava. Três vezes, por fim, quis lançar-me seus pés, suplicante. Três vezes ela me repeliu as mãos que lhe metiam medo. Mas não exites a de tal vingança atenuar a tua dor, lançar de pronto contra o meu rosto as tuas unhas e não poupes os meus olhos nem os meus cabelos. As tuas mãos, por fracas que estejam, a raiva lhes dará força. E, para que não restem tão funestos vestígios do meu crime, compõe e rearranje o teu cabelo. Há uma certa alcoviteira, quem a quiser conhecer, preste atenção, há uma certa velha chamada de Ipsas. Do que faz, tira-a-lhe o nome. A mãe do negro Memdon, nunca ela a viu. Ainda sóbria, nos seus cavalos cor-de-rosa. Ela conhece as artes mágicas e os cantos de Eiaí, com suas artes, faz retornar à origem o curso das águas. Ela conhece bem o poder das ervas, o poder dos fios enrolados no fuso que vai rodando, o poder dos líquidos segregados pela égua em tempo de siu. Sempre que ela assim quer, ajuntam-se nuvens em toda a vastidão do céu. Sempre que ela assim quer, brilha, no esplendor do universo, a luz. Eu bem vi, se é que alguém me acredita, as estrelas a refugir de sangue. Vermelho de sangue era o rosto da lua. Ela muda de forma esvoaça por entre as sombras da noite. Desconfio eu, e de plumas se recobre o seu corpo de velha. Desconfio eu e a voz corrente. Nos seus olhos, mais ainda, uma dupla pupila. Brilha, e as duas bolas do olhar faíscam lume. Chama de velhos covaisbis a voz e três a voz, e com longo canto faz abrir a terra firme. Si mesma se propôs profanar a pureza de leitos conjugais, e não lhe falta eloquência naquela língua danada. Fez-me o acaso testemunha de uma conversa. Tais advertências ela fazia, as portas, de duplo batente, me ocultavam. Sabes que ontem, o minha luz, foste o encanto de um jovem afortunado. Não arredava a pé e fixava-se, sem despegar, no teu rosto. E a quem não has dito encantar? Ninguém dá a tua beleza primazia, mas, pobre de mim, falta ao teu corpo a elegância que merece. Que fosses tão afortunada quanto és por demais formosa, eis o que eu queria. Se te tornares rica, não o hei de ficar eu na pobreza. Foi-te a diversa e nem faz-te a estrela de Marte que a te supunha. Marte foi-se. É Vênus, agora, quem surge, mais propícia a teus desígnios. Pois que te seja benéfica a sua vinda. Repara bem, um amante rico desejou-te. Ele toma a seu cuidado aquilo que te falta. É senhor, também, de uma beleza que a tua pode comparar-se. Se ele não te quisesse comprar, era merecedor de que o comprasse tu. Ela corou. Fica bem o pudor a candura do rosto, mas apenas se o fingires te será útil. Quando autêntico, costuma ser nefasto. Quando baixares o olhar com recato e contemplares o teu regaço, à medida do que te trouxer, assim deve-se pôr o olhar em cada homem. Talvez, ao tempo do rei Tácio, não quisessem as sabinas desleixadas submeter-se a homens vários. Agora, Marte põe em ação os corações em guerras distantes, e é Vênus que reina na cidade do seu Enéas. São dadas ao prazer as mulheres belas. Caste é aquela a quem ninguém cortejou. Ou, se a não tolher a sua ingenuidade, é ela mesma quem corteja. Mesmo estas que trazem rugas no alto da testa, presta-lhes atenção. Do alto dessas rugas, muitas transgressões vão caindo. Penelope, as forças dos jovens, punhas à prova com o arco. Era para provar a força do corpo aquele arco que parecia um chifre. Esgueira-se, sem darmos por isso, e escapa-se, ligeiro, o tempo, e veloz e esvai o ano, em seus cavalos, a galope. Os bronzes ganham brilho à força do uso. A roupa elegante reclama ser usada. Embranquece a casa abandonada sob o efeito desmazelado do bolor. A beleza, se fechares as portas, acaba por envelhecer, se não for cultivada. E não produzem efeito bastante um ou dois amantes. Mais segura é a colheita de entre muitos e menos dada invejas. De entre o rebanho, mais farta presa surge ao lobo de pelo esbranqueçado. Vê bem, esse teu poeta, que pode ele oferecer-te, além de novos versos? Deste amante, muitos milhares há de receber. O próprio Deus dos poetas, vistoso no seu manto de ouro, dedilha as cordas harmoniosas de uma lira dourada. Aquele que te der presentes, esse o terás por maior que o grande Homero. Acredita em mim, é coisa de espírito engenhoso o dar. E se alguém houver que tenha comprado a graça da sua liberdade, não o desdene-es. É crime sem importância, esse do pé marcado agis. E não te iludas com os velhos de ser em volta do átrio. Leva contigo os teus avós, o pobre amante. Mais ainda, por ser formoso, haverá um que se atreva a pedir-te à noite sem pagar. O que há de ele dar-te, eis o que tem de perguntar, primeiro, ao seu amante. Reclama um preço modesto, enquanto estendes as redes, para te não fugirem. Depois de os apanhares, chega-lhe e ilume, a tua vontade. E não resulta qualquer prejuízo de fingir o amor. Deixa-o acreditar que é amado, mas toma cuidado, para que este amor te não fique de graça. Nega, muitas vezes, as tuas noites. Ora finge uma dor de cabeça, ora há de serizes a fornecer-te pretextos. Recebe-o logo depois, para se não acostumar a padecer, e não vir, muitas vezes, a amolecer, por ter sido rejeitado, o amor. Seja surda a tua porta a quem pede, aberta a quem presenteia, e possa o amante recebido escutar as palavras do que foi rejeitado, e, de vez em quando, faz-te magoada e lança, antes, a tua fúria sobre aquele que magoaste. Saia atenuada a tua culpa, compensada com a culpa dele. Mas nunca prolongues por largo tempo a tua raiva. Com frequência dá origem a inimizades uma raiva prolongada. Mais ainda, devem os teus olhos aprender a chorar por obrigação, e este ou aquele devem fazer-te banhar de pranto o rosto. E, mesmo que estejas a enganar algum, não tenhas medo de jurar. Em assuntos de prazer, Vênus se encarrega de fazer surdos os deuses. Encontre um escravo e uma escrava que se ajeitem para essa tarefa. Ensinem bem que presente pode ser-te comprado e peça um pouco para si mesmos. Se pouco pedirem a muitos, acabarão por juntar, de pouco em pouco, uma grande porção. Até mesmo a tua irmã e a mãe e a própria ama-tosquinha amante. Rapidamente agarram muitas mãos à presa cobiçada. Quando te faltarem pretextos para pedir presentes, prova, com recurso a um bolo, que é o teu aniversário. Cautela-te de que nenhum se entregue ao teu amor, confiante de não ter rival. Não dura muito, se abolires a contenda, o amor, que ele observe vestígios, de outro homem em todo o leito, e o pescoço arroxiado por marcas de lascivia. Prendas, em especial, é o que há de observar, que outro terá enviado. Se ninguém te tiver dado, trata de as buscares na via sacra. Quando muitas prendas tiveres arrancado, para, mesmo assim, ele não te dar tudo. Aquilo que nunca acabarás por devolver, pede-lhe emprestado. Que a conversa te ajude a disfarçar o coração. Faça-lhe festas e faça-lhe mal. A peçonha do veneno é sob a doçura do mel que melhor se esconde. Se deres ouvidos a tais conselhos, de mim bem sabidos a custa de longa experiência, nem ventos nem a brisa levarão as minhas palavras. Muitas vezes me darás graças enquanto viver, muitas vezes has de suplicar. Que os meus ossos, depois de morta, descansem em paz. Falava ela ainda, quando a minha sombra me denunciou, e a custo fui capaz de conter as minhas mãos, que lhe não estraçalhasse os cabelos brancos e raros e os olhos rasados de lágrimas de vinho e o rosto coberto de rugas. Que os deuses não te deem lar algum, que te deem uma velhice indigente, e longas invernias e sede por todo o sempre. É um combatente todo amante e possui cupido seus campos de batalha. O ático, acredita em mim, é um combatente todo amante. Idade apropriada para a guerra é, também, a que convém aos prazeres de Vênus. É uma vergonha um velho soldado, é uma vergonha o amor num velho. O ânimo que os generais reclamam é um valoroso soldado, esse mesmo reclama a mulher formosa o homem e seu parceiro. Bois são forçados a vigílias. Sobre a terra nua repousam um e outro. Um monta guarda as portas da sua amada, o outro as do seu comandante. Tem por missão o soldado longas jornadas. Faço partir amada, e, cheio de coragem, segui-la-á, por caminhos sem fim, o amante. Marchará contra montanhas que diante dele se erguem, por rios de caudal. Redobrado pela força da chuva, atravessará montanhas de neve, e, para avançar mar adentro, não há de desculpar-se com a fúria dos euros, e reclamar astros propícios ao varrer das águas. Quem, a não ser o soldado ou o amante, suportará o frio da noite ou nevascas misturadas com densas chuvaradas. Um é enviado, como batedor, contra perigosos inimigos. Outro é no rival que tem postos os olhos, como se fora um inimigo. Um põe circo às cidades fortificadas. Outro aos portais de uma amante implacável. Um rebenta com as portas da cidade, o outro com as da casa. Não raro é vantajoso acometer inimigos adormecidos e chacinar, de armas em punho, um esquadrão indefeso. Assim tombaram os valentes exércitos de rezo, da trácia, e vós, ó cavalos, fostes capturados e abandonastes vossos donos. Não raro beneficiam do sono dos maridos os amantes e, perante o sono do inimigo, põem em ação as suas armas. Passar de largo punhados de guardas e patrulhas de vigias é sempre a missão do soldado e do pobre amante. Marte tem desfecho duvidoso, e Vênus não é certa. Os vencidos reerguem-se, e aqueles que garantes nunca tombarem por terra acabam por cair. Portanto, quem chamava preguiça ao amor, desista. É próprio de um engenho experimentado o amor. Ridi de tristeza, por briseida que lhe foi tirada, que eles, enquanto vos for consentido, desbaratai, ó troianos, as forças argivas. O reitor era dos abraços de Nudromaca que partia para o combate e quem lhe entregava o capacete para a cabeça era a esposa. O primeiro de entre os reis, o Trida, ao ver a filha de Príamo, conta-se que ficou pasmado diante daqueles cabelos caídos da Mênade. Marte, também ele, ao ser caçado, sentiu as redes do artesão. No céu, nenhuma história se tornou mais famosa. Eu mesmo era pachorrento e nascido para os mais variados ósseos. O leito e as sombras tinham amolecido o meu coração. Expicaçou-me a moleza o amor por uma formosa jovem e ordenou-me que ganhasse o meu soldo nos seus campos. Desde então tu me vês sem parança e a travar noturnos combates. Quem não quiser tornar-se indolente, entregue-se ao amor. Tal como aquela que do Eurótas foi levada em barcos frígios e foi causa de uma guerra entre dois maridos, tal como era a Leda, de quem desfrutou o seu amante, astucioso, disfarçado de uma ave a fingir, com brancas plumagens, tal como Mimone vagueou pelos campos áridos de ergôs, com uma ânfora sobre a cabeça, a esmagar-lhe o cabelo, assim eras tu. Uma rague ou um touro, porque eu os temia, e tudo aquilo em que o amor transformou o grande Júpiter. Agora, todo medo se desvaneceu, no meu coração esta sarada loucura, e essa beleza não cativa já os meus olhos. Por que assim mudei? Perguntas. Por que reclamas uma paga? Esse motivo não consente que possas dar-me prazer. Enquanto era simples, o teu espírito, com o teu corpo, foi o que amei. Agora, por força de um coração perverso, está manchada a tua beleza. É menino e no humor. É sem máculo a idade que possui e não usa nenhuma roupa, para que nele tudo seja transparente. Por que ordenais que o filho de Vênus se prostitua por dinheiro? Ele não tem bolso onde arrecadar o pagamento. Nem Vênus nem o filho de Vênus são dados à cruza de combates. Não fica bem receber dinheiro a deuses avessos a batalhas. Cortesã é produto de venda a qualquer um pelo preço ajustado e, depois de entregar o corpo, reclama seus tristes pertences. Vive, porém, devotada às ordens do avarento ao coviteiro, e aquilo que vos fazeis de vontade, ela é por obrigação que o faz. Tomai como exemplo os animais desprovidos de razão. É uma vergonha que seja mais delicado o caráter das feras. Não reclama a égua qualquer paga ao cavalo, nem ao boia vaca, não cativa o carneiro com recompensas à ovelha que é do seu agrado. Só a mulher rejubila com os despojos que arrancou a um homem. Só ela aluga as noites. Só ela se presta a alugar se vende aquilo que um e outro dá prazer, aquilo que um e outro desejam, e estabelece o preço à medida do seu próprio gozo. Se é certo que Vênus há de dar prazer igual aos dois, por que é que há de ela vender, e ele há de comprar? Por que me há de dar prejuízo a mim e a te há de dar lucro ou prazer que em ritmo emparceirado alcançam a mulher e o homem? Nem está certo que as testemunhas se deixem comprar e vendam falsos juramentos. Nem está certo que esteja escancarada a arca daquele que foi escolhido para juiz. É uma vergonha que réus desgraçados os defendam a língua comprada. Uma vergonha que um tribunal possa amealhar riquezas. Uma vergonha ampliar a custa dos proventos da cama a herança paterna. E prostituir, por amor ao lucro, a sua própria beleza. Gratidão é devida, com toda a justiça, por favores não comprados. Por um maldito leito contratado, nenhuma gratidão é devida. Tudo pagou já o rendeiro. Quando pagou o preço estabelecido, não continua mais em dívida pelos teus serviços. Guardai-vos, ó beldades, de contratar um preço por uma noite. Despojos sórdidos não dão grande resultado. Não tinha tamanho valor para a vestal estabelecer como preço os braceletes, das sabinas, que as armas acabassem por esmagar-lhe a cabeça. As entranhas de onde saíra, um filho as trespassou com a espada. E foi uma gargantilha o motivo de uma tal punição. Não é, porém, vergonha reclamar paga um homem rico. Prendas para ofertar a quem as pede, ele as possui. Colhei de videiras carregadas as uvas que delas pendem. Que vos forneçam seus frutos os campos férteis de sino. Por seus bons ofícios conto pobre a dedicação e a fidelidade. O que possui cada um, que tudo isso ofereça a sua amada. Justo é também celebrarem versos as amadas que os merecem. Esse é o meu dote. Aquela que eu escolhi, que a minha arte a torne famosa. Hão de rasgar-se as vestes, hão de quebrar-se as pedrarias e o ouro. A fama de que os meus versos sejam tributo a de ser eterna. E não é dar, mas, sim, reclamar uma paga que eu desprezo e odeio. O que eu recuso a quem me pede, desiste de o requerer. Eu mesmo o darei. Pentear e por ordem nos cabelos em desalinho. É na pé uma mestra e não deve contar-se entre as criadas. Conheci-lhe os préstimos nas andanças furtivas da noite e o engenho a fornecer indicações. Tu que, tantas vezes, exortaste Corina vir até mim, quando ela hesitava. Que, tantas vezes, te revelaste fiel diante dos meus esforços. Deus, recebe as tabuinhas que para minha amada escrevi e entregue-as pela manhã e arreda, pressurosa, obstáculos e delongas. Tu não tens no coração veios de rocha nem a dureza do ferro nem possuis mais ingenuidade do que deves. É de acreditar, mesmo, que experimentaste as setas de cupido. Protege em mim o estandarte da milícia a que pertences. Se ela te perguntar o que faço, diga-lhe-as que vivo na esperança da noite. O mais, dirá a ser a macia, gravada por meu punho. Enquanto vou falando, o tempo foge. Entrega-lhe, quando estiver bem livre, as tabuinhas. Mas faz com que de pronto elas leia. Observa-lhe o olhar, eis o encargo que te dou, e a fronte, enquanto lê. De um semblante em silêncio é possível adivinhar o que vai acontecer. E, sem demora, responda, com abundância de palavras, as que acabou de ler, insiste. Obeio, quando o brilho da cera aparece, em grande parte, vazio. Que ela aperte com precisão as linhas, e que a letra apertada me obrigue a demorar os olhos nas margens. Que precisão tem ela de cansar os dedos a segurar o estilete? Traga escrita esta mensagem em toda a extensão da tabuinha. Vem! E eu não tardarei a cingir de louro as minhas tabuinhas vitoriosas, e a colocá-las bem no meio do templo de Vênus. E nelas hei de escrever. Vênus, estas suas servas que tão fiéis lhe foram, nasão. As dedica, apesar de, até a pouco, serem um réelis pedaço de madeira. Choraí a minha desventura. Voltaram, tristes, as tabuinhas. Uma pobre carta-fiança que, hoje, não pode. Alguma importância tem os presságios. Ainda agora, quando se dispunha a partir, ficou parada a porta, com os dedos entalados, na pé. Quando estiveres para sair uma outra vez, lembra-te de passar a porta com mais cautela, mantente sobre e levanta bem os pés. Fora daqui, malvadas tabuinhas, madeira fúnebre, e tu, ó cera, cheia de palavras de recusa. Depois de te colher, estou convencido, nas flores da longa cicuta, uma abelha da cor cega te fabricou debaixo de um mel indecente. Mas, como se for extingida de profundo vermelhão, assim era vermelha tua cor. Essa cor era, em verdade, cor de sangue. Deitadas foranas encruzilhadas, ficai por aí, madeira inútil, e que vos despedace o peso das rodas que vão passando. E mesmo aquele que de árvore vos transformou em objeto de uso, e de convencê-lo de que não eram puras as suas mãos. Já forneceu aquela árvore espaço para se pendurar a algum pescoço desgraçado. Ao ver do rujá ela forneceu terríveis cruzes. Proporcionou ao piar enrouquecido das corujas sinistras sombras, nos seus ramos carregou ovos de abutres e vampiros. Foi a tais tabuinhas que confiei, insensato, os meus amores e palavras de doçura e lhes entreguei para levarem a minha amada. Melhor fora que fossem intimações palavrosas que levasse gravadas esta cera, que algum procurador viesse a ler com voz severa, melhor lugar ocupariam entre relatórios e registros, nos quais chorasse o avarento usáveres que consumiu. Deem-me conta, portanto, de que sóis, em tais assuntos, dúplices e fazeis jus ao nome. Não era de bom augura esse número. Que posso eu pedir, na minha raiva, se não que a podridão da velhice vos corroa, e que a cera se torne branca, de um bolor imundo? Já sobre o oceano se encaminha para longe do velho marido a loira deusa que transporta em seu carro em regelado dia. Para onde vais na tua pressa, ó Aurora? Espera. E, assim, as sombras de Mêndon, preste uma ave, em cada ano, com solene sacrifício, homenagens fúnebres. Agora, o que me apraz é repousar nos braços meigos de minha amada, porquanto, agora, bem aconchegada está ela ao meu corpo. Agora, mais ainda, é pesado sono e fresca brisa, e, com suave gorjeio, entoa um canto cristalino os pássaros. Para onde vais, na tua pressa, ingrata os homens, ingrata as mulheres? Essas rédeas humidas do orvalho, seguras em tua mão cor de púrpura. Antes de nasceres, com mais segurança perscruta as estrelas o marinheiro e não vagueia, incerto, no meio das águas. A tua chegada, levanta-se, por cansado que esteja, o viandante, e o soldado apronta para as armas os temíveis braços. És a primeira a ver, sob o peso da enxada, aqueles que trabalham o campo. És a primeira a chamar para debaixo da canga a recurva os vagarosos bois. Tu arrancas as crianças ao sono e aos mestres as entregas, para que sofram a dureza dos açoites e suas mãos delicadas. E és tu, também, que envias muitos a prestar garantia diante do tribunal, para, de uma só palavra, virem a receber enorme dano. Tu não dás prazer ao júris consulto, não o dás ao advogado. Um e outro são forçados a levantar-se para novas demandas. Tu, quando os braços das mulheres poderiam descansar, as suas tarefas tu chamas, de novo, as mãos fiandeiras. Tudo eu seria capaz de tolerar, mas fazer levantar as amadas pela manhã. Quem, a não ser quem não possui a amada, pode suportá-lo? Quantas vezes desejei eu que não quisesse a noite ceder a ti, que não fugissem as estrelas em movimento diante do teu rosto? Quantas vezes desejei eu que o vento quebrasse em pedaços o teu carro, ou caísse, preso numa nuvem espessa, um dos cavalos? Com que direito? Como se ela nunca ardesse de amores por céfalo. Julga, porventura, que não é conhecido o seu pecado? Invejosa. Para onde vais, na tua pressa? Pois se tinhas um filho de pele negra, era por ser essa a cor do coração da mãe. Gostaria eu que a titona fosse com sentido contar os teus feitos. Mulher alguma veria no céu mais desavergonhada. Enquanto dele te apartas, por ser de idade bem avançada, tu ergueste, pela manhã, longe do teu velho, em teu carro odioso. Mas se aquele que desejas, céfalo, em teus abraços o retivesses, havias de gritar. Galopai devagar, ó cavalos da noite. Por que hei de eu ser castigado nos meus amores, se te murcha o marido com os anos? Caso foi com a minha ajuda que desposaste esse velho? Vê quantas noites de sono terá concedido a seu jovem amado a lua, e não é menor que a tua sua formosura. O próprio pai dos deuses, para não te ver tanta vez, ajuntou duas noites, na satisfação do seu desejo. Havia terminado as minhas reclamações, era de crer que ela tivesse escutado, curava, mas não nasceu mais tarde que de costume o dia. Dizia eu, deixa de tratar o teu cabelo. Já não tens, agora, nenhuma cabeleira que possas tingir. Mas, se o tivesses consentido, que é que havia mais longo do que eles? Chegar-te-iam até o fundo das costas, até onde elas se mostram. Mais ainda, por serem finos e por terem esse receio de os alindar, seriam como os véus que os séries de pellets nada produzem, ou como o fio que estende, com pé gracioso, a aranha, quando, no teto abandonado, tece, com leveza, a sua obra. E nem sequer eram negros, e nem sequer eram loiros, mas, mesmo sem serem de uma cor ou da outra, eram um misto de uma e outra. Assim, nos úmidos vales do ida escarpado, é a cor do cedro esguio, depois de arrancada a casca. E mais, eram dóceis e ajeitados a centenas de penteados e nenhum motivo te davam para sofrer. Nem a agulha os quebrou, nem os dentes do pente. Aquela que te penteava fazia sempre com segurança. Diante de meus olhos foi ela, muitas vezes, penteada e nunca arrebatou a agulha quem a penteava e ligou pior os braços. Muitas vezes, também, pela manhã, os cabelos ainda por arranjar, ali ficou, estendida, meio de lado, no leito cor de púrpura. Então, até o desleixo lhe ficava bem, como uma bacante da trácea, quando, ao acaso, fica prostrada de cansaço, na verdura da relva. Apesar de serem graciosos e com a majestade de uma penugem, quantos maus tratos, desgraçada. Padeceram os teus cabelos. Com que paciência eles se entregaram ao ferro e ao fogo, para nascerem, naquele globo retorcido, elegantes enceadas. E eu gritava, é um crime, é um crime queimar esses cabelos. É como são que ficam bem. Tem compaixão, o malvada, da tua cabeça. A violência, arreda para longe daqui. Não há razão para serem queimados. O próprio cabelo ensina às agulhas o caminho. Está morta uma cabeleira formosa, que Polo gostaria, que gostaria Baco de possuir na sua cabeça. A ela ousaria eu comparar a que, outrora, a nudez de Odione, segundo se pinta, segurava em suas mãos encharcadas. Por que te queixas de estarem mortos tão desgrenhados cabelos? Por que pousas o espelho, ô minha doida, com mão entristecida? Não se acostumariam bem teus olhos a contemplar-te. Para agradares a ti mesma, deves esquecer-te de ti. Não foi a magia das ervas de uma rival que te feriu, não foi uma velha pérfida que te lavou com água da imônia, nem te funifasta a força da doença, longe vai o agouro. Nem te enfraqueceu uma língua invejosa a densa cabeleira. Foram feitos por tua mão e tua culpa os prejuízos que padeces. Tu mesma servias a tua cabeça uma mistura de veneno. Agora, vai a Germânia enviar-te uma cabeleira de cativeiro. Andarás em segurança, com uma dádiva de gente vencida. Oh, quantas vezes, diante de alguém que te admira os cabelos, faz decorar, e dizer, agora, é graças à mercadoria comprada que me elogiam. Não sei que mulher se cambra está este, agora, a gabar, em vez de mim. Mas lembro-me bem de como era assim a minha fama. Pobre de mim. O custo sustém as lágrimas e, com a mão, protege o rosto, a face altiva corada de vermelho. Segura no regaço os cabelos de outrora e contemplas. Triste sorte. Não eram eles merecedores de estar naquele lugar. Repõe, com as forças do rosto, as do coração. É dano que podes reparar. Em breve, hás de ser contemplada com teus cabelos naturais. Porque, oh inveja voraz, me atiras a cara os meus dias de ociosidade e chamas aos meus versos obra de um engenho indolente, e me acusas de não perseguir os troféus, cobertos de poeira, das batalhas. A maneira dos meus antepassados, enquanto a força da idade me dá alento, e de não aprender as leis palavrosas e de não exibir a minha eloquência nas incertezas do foro. É obra mortal essa que reclamas. É uma fama duradoura, a que reclamo eu, para, no mundo inteiro, por todo sempre, ser celebrado. Há de viver o miônida, enquanto ser guarenten eduziuída, enquanto simoente mergulhar no mar a corrente das suas águas. E viverá, também, o cantor de escra, enquanto as uvas fermentarem de mosto. Enquanto cair, ceifada por foice recurva, seres, o filho de bato há de por todo sempre ser cantado no mundo inteiro. Embora não tenha valia o seu engenho, tem valia a sua arte. Nada há de arrasar o coturno de Sófocles. Com o sol e com a lua, por todo sempre há de viver rato. Enquanto um escravo manhoso, um pai severo, uma alcoviteira desavergonhada, viverem, e a doce cortesã, há de viver menandro. Enio, desprovido de arte, e ácio, de voz turbulenta, possuem um nome que em tempo algum há de perecer. Varrão e o primeiro navio, que geração os desconhece e o vélo de ouro, em busca do qual partiu o chefe filho de Eson. Hão de perecer os versos do sublime Lucrécio, mas só quando a um só dia trouxer a terra à destruição. Títiro e as colheitas O exército de Neias hão de ser lidos, enquanto Roma for a cabeça do universo subjugado. Enquanto as chamas e o arco forem as armas de Cupido, hão de ser apreendidos, ó elegante tíbulo, os teus versos. O galo há de ser famoso na espéria, o galo há de ser famoso no oriente. E, com galo, há de ser famosa a sua licores. Portanto, ainda que os rochedos, ainda que o dente do arado que a tudo resiste, venham a perecer com o tempo, a poesia está livre da morte. Sedam a poesia os reis e os triunfos dos reis, sedam, também, as margens fecundas do tejo de areias de ouro. Pois as réis, eis o que eu vulgo há de admirar. A mim, que o loiro polo, me sirva taças transbordantes de água da castalha, e possa eu depor em meus cabelos o mito que receia o frio e seja, assim, lido pelo amante em sobressalto. Pacenta-se entre os vivos a inveja, depois da hora fatal, repousa, quando a cada um protege a honra que lhe cabe em razão do seu merecimento. Portanto, quando de mim se achegar a derradeira chama, viverei, e uma grande parte de mim há de sobreviver.